Em julho acontece a UIA 2020 Rio Expo no Rio de Janeiro e a AB Casa, que é parceira oficial da União Internacional de Arquitetos, estará presente nesse encontro de arquitetos e urbanistas para te deixar a par de tudo. Essa edição vai ser realizada no Pier Mauá, um dos espaços mais conceituados para a realização de grandes eventos na Cidade Maravilhosa, que foi eleita pela Unesco como a primeira capital mundial de arquitetura. A UIA 2020 Rio Expo é a mais inovadora feira de arquitetura e construção do Brasil. A 27ª edição da feira vai acontecer num espaço de 10 mil metros quadrados, terá 40 horas de palestras, rodadas de negócios e 200 expositores que trarão grandes novidades para o setor. Estamos muito felizes de iniciar essa parceria com a AB Casa. Gostaria de convidar todos os associados para o UIA 2020 Rio Expo, que vai acontecer de 20 a 23 de julho na região do Porto. Arquitetos e urbanistas de todo o mundo, no maior evento do setor, vão se encontrar na Cidade Maravilhosa. São quatro dias de muito trabalho, networking e troca de experiência sobre soluções para cidades do mundo todo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto